Música E o Clique Noite, hoje aqui no Buffet Samira, a gente acompanha a grande festa de 17 anos do Mauá Plaza Shopping, que é o Arraiá do Mauá, minha querida Ariane, Ariane Oliveira, gerente de máquina do Shopping, que preparou uma cenografia que é algo difícil da gente ver num evento, principalmente aqui no ABC. Você está de parabéns, mas o fundo do coração, minha amiga, que linda festa. É, eu estou apaixonada também. E esse é um projeto muito especial porque todos os anos nós fazemos uma festa muito especial para o lojista, sempre temática, né? Vocês todos os anos estão com a gente. Esse ano a gente está montando uma espécie de preview do que vai rolar lá no Mauá Plaza. Esse evento vai para lá. Então esse evento aqui do Arraiá do Mauá vai para dentro do Shopping? Vai para dentro do Shopping. De 3 a 30 de junho a gente vai ter o maior arraiá da região rolando lá. Esse ano ainda, a partir da 4 de junho? Sim, sim, sim. Que delícia! É um projeto que tem dois objetivos principais que são fundamentais, que é resgatar a raiz da nossa tradição, cultura brasileira pura. Isso está se perdendo. A gente vai resgatar, tem apresentações de quadrilha junina das escolas, tem barraca de brincadeira. Toda a renda arrecadada nas barracas vão para 4 ONGs, a Pets do Bem, Refema, Lars da Irmã Marli, que são crianças em situação de risco, que elas cuidam, mais de 400 crianças, e um asilo do Zaira, das irmãs. Então é um projeto muito pensado, com muita delicadeza e com muito amor, né? Então esse é o preview do que vai rolar lá no Shopping. Todo mundo vai poder ter acesso. Você preparou uma vila mesmo, cenográfica, né? Bem daquele interior mesmo, até fonte do desejo, você quer trazer essa gente, delícia! É, a gente quis recriar realmente a tradição de raiz, né? Então é a quadrilha, a quermesse, as comidinhas, a gente sente cheiro de quentão, já lembra da infância, é tudo isso que une o povo brasileiro, que a gente não pode deixar morrer. Então é essa a grande ideia do evento. Toro mecânico... Toro mecânico, pescaria, é tudo bem gostoso, né? Então a gente está bem animado, você vê, a proposta era que todos viessem a caráter. E a gente ficou com receio, todo mundo bonitão a caráter. Todo mundo a caráter. Mas tem um mais legal que o outro, então faz parte do nosso sentimento mesmo, né? Da nossa tradição, da nossa infância, da nossa memória. Todo mundo se anima. Está muito divertido. Aí, para engrandecer ainda mais à noite, a gente tem um rastapé aí dos bons, hein? Vamos ter uma banda de forró. Uma das grandes bandas de forró que nós temos no Brasil. Pois é, vamos ter eles aqui para a gente, muito chique. Um rastapé daqui a pouco aqui no Samir, mas nós tivemos já de entrada, abrindando o pessoal. O quê? Então foi o nosso querido Alexandro que arrebentou na modão de viola, fez muita gente chorar, aqueles modões que a gente ouvia lá atrás. Então arrebentou, a gente teve aqui na vilinha uma apresentação primeiro, né? No coquetel e agora todo mundo curtindo lá, esperando o rastapé para dançar, né? Isso aí é só para brindar o pessoal, né? Porque aí você recebe a turma, aquele brinde para fazer tim-tim, para depois ir para o salão, a sequência do espaço, que o salão está lindo, tem as imagens aí. Lembrando, então, a partir agora, início de junho, o mês de junho inteiro, a Raiada Humauá dentro do Shopping Humauá. Aqui é apenas a preguida que vocês estão vendo. E logicamente está todo mundo convidado, né? Isso aí, está todo mundo convidado. De 13 a 30 de junho, lá no Mauá Plaza Shopping, maior arraiá da região. Vai ser muito legal. Brincadeira, barracas de comidinhas típicas, apresentações, um montão de coisa legal para vocês curtirem, com a família, mostrar para a criançada como é que a gente fazia antigamente, né? E como é que dá o shopping? Vamos aqui contar um pouquinho da atualização do shopping, que vai ser importante para o nosso público. É um momento muito bacana para o Mauá Plaza. A gente inaugurou a nossa segunda, a nossa expansão, né? Uma das expansões, primeira etapa de uma expansão bem grande. Quando o Extra saiu do shopping, a gente ganhou uma área grande. O Açaí veio para a área externa e a gente ganhou mais shopping. Nós somos os únicos shoppings da região, o único shopping da região que tem cinema, premium, VIP. Tem dois cinemas dentro do shopping. Bateu recorde agora a Vingadores. Primeira noite, a pré-estreia de Vingadores, foram mais de 5 mil pessoas dentro do cinema. Mais de 5 mil pessoas na primeira noite. Realmente é recorde. É recorde. O cinema de vocês é maravilhoso. Nós temos a sala de maior movimento do Brasil. E você conhece o nosso cinema. O cinema Araújo é impressionante. É de uma qualidade que não tem... No ABC, com certeza. A grande São Paulo, a gente não tem conhecimento. Mas no ABC não tem igual. Sabe aqueles cinemas que você deita a cadeira, controle e tal? É isso. 180 lugares mais ou menos por... De couro, larga... É incrível, é incrível. É uma experiência. E tudo que tem de mais moderno em cinema no mundo está lá no Mauá. E além disso, a gente está num momento muito bacana. Um momento de fluxo de público, de vendas. Só prosperidade, né? Então é por isso que a gente está comemorando. Estou comemorando muito, com muita alegria. 17 anos, quem diria, né? Não deu para vir? É claro que hoje é o evento fechado para convidados do shopping. Mas vai lá para o Mauá Plata Shopping. Tudo isso aqui vai estar lá a partir de agora, da primeira semana de semana. Vamos curtir. É uma quermesse tradicional, bem bacana. Leva a família. E brincando, vocês ainda ajudam quatro ONGs. Tem um trabalho sério, incrível, que precisa da nossa ajuda. Então todos juntos a gente vai poder fazer com que essas pessoas que já ajudam tantas outras pessoas continuem fazendo esse trabalho. Beijo. Obrigado pelo carinho. Você está linda. Obrigado, viu? Obrigada. Sempre um prazer ter vocês aqui. Obrigada. Helena Oliveira, agente de marketing do Mauá Prada Shopping. Hoje é o Arraia do Mauá, que a partir da primeira semana de junho estará dentro do shopping. Você está mais convidado para ir prestigiar também. Pegue ladrão, pega ladrão, devolve um beijo que só beijo é tentação. Pegue ladrão, pega ladrão, devolve um beijo que só beijo é tentação. Pegue ladrão.